E aí? Essa semana eu tive algo que me chamou atenção. Esse vídeo eu tô gravando ele de uma forma diferente. Eu não criei uma linha de raciocínio pra produzir isso daqui. Essa semana eu vi uma coisa que eu não sei se eu posso dizer que me indignou. Talvez sim, eu acho que me indignou isso. É algo que tá correndo ao redor do mundo. Já vi três fotógrafos, eu vi três fotógrafos falando sobre isso. Um americano, um inglês e ontem, mais recentemente, um canadense falando sobre isso. Na verdade, o que eu quero falar com vocês, trocar uma ideia e até pedir uma ajuda pra saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Talvez isso possa me deixar mais indignado ou menos indignado. Que foi o surgimento de um software que, na verdade, é um software que trabalha com inteligência artificial e ele cria fotos. Isso mesmo, ele cria fotos. Ele não retoca uma imagem. Ele não edita uma imagem. Ele simplesmente cria a sua foto. Eu vou te mostrar aqui junto com você. A gente vai assistir esse vídeo pra você entender do que eu tô falando. Dá uma olhada no que ele faz com isso. Ele tem um desenho aqui do seu lado esquerdo. E olha só, ele tem a opção de criar uma rocha, por exemplo, nessa paisagem. Essa paisagem foi criada. Agora, ele tá criando uma água, uma cachoeira aqui, em longa exposição. Olha só isso daqui que ele tá criando. Uma rocha. Uma rocha já refletida na água, que também foi criada. Uma segunda rocha agora. Olha a perfeição desse trabalho. Olha isso. Ele tá transformando, ele vai transformar aqui um céu. Nublado. Olha só, no que ele consegue fazer um rabisco. É um simples rabisco isso daqui. Dá uma olhada na edição, na criação que ele faz. Na realidade, o quanto isso é real, o quanto isso parece ser real. Isso daqui são desenhos que ele mostra e olha no que se transforma um desenho. Ele tá trabalhando em cima de inteligência artificial, ou seja, são fotos que ele já tinha. E ele consegue identificar o que é árvore, o que é céu, o que é mar, o que é rocha, o que é montanha. Ele consegue criar isso numa fotografia. Ele cria uma fotografia do zero, daqueles rabiscos que vocês acabaram de ver. Putz, eu quis gravar isso sem ter, como eu falei, uma linha de raciocínio pra mostrar a emoção. Eu não quis estudar isso daqui, trabalhar um texto a ser dito. Não, eu preferi falar direto pra mostrar o quanto isso me afetou. O quanto isso tá me deixando indignado. E tá me deixando indignado pelo seguinte. Segundo um dos criadores do software, isso vem pra trabalhar arquitetura, ajudar nos arquitetos com paisagens, ajudar nos desenvolvedores de games a criar paisagens e cenários mais reais. Só que isso daqui, se você pensar na questão da fotografia propriamente dita, e os fotógrafos que vivem de fotos de decoração, que produzem fotos de paisagem e vivem disso, sobrevivem disso, o que que acontece? O que que vai acontecer com eles? Como é que vai ficar essa situação? Ah, você vai dizer, bom, mas ela só faz paisagem. Ela só faz paisagem agora. Mas vamos trazer um pouquinho pra trás. Não muito tempo, você acha que todas as fotos de carros, de motos ou de produtos que você vê numa propaganda são realmente fotos? Pois a verdade é que não são realmente fotos. A grande maioria delas hoje trabalha com 3D, com software de 3D pra fazer isso. Por quê? Porque para essas pessoas que contratam o serviço, produzir uma foto é muito cara. Então, assim, os fotógrafos vêm perdendo cada vez mais o mercado. E, assim, geralmente quando eu converso com um fotógrafo, um fotógrafo que produz fotos de produto, fotos de carro, fotos de moto, eu converso com eles tentando falar pra eles assim, putz, você tem que se reinventar, pensar num outro formato pra trabalhar isso, porque isso vem crescendo cada vez mais, essa utilização de 3D vem crescendo cada vez mais. E agora nessa questão das fotos de paisagem, o que eu vou falar pra um fotógrafo que produz esse trabalho pra sobreviver, que isso não vai mais acontecer, que isso vai se extinguir? Eu vou pedir pra ele se reinventar, mas ele vai fazer o quê? Eu, sinceramente, eu não tenho uma... não tô com um raciocínio coerente pra identificar a benfeitoria que isso vai trazer pro segmento fotográfico, para os fotógrafos. Eu não vivo de fotografia, mas me preocupo com aqueles que vivem disso, que vivem da fotografia de decoração, vivem da fotografia de natureza, vivem de fotografia de produto. O que que vai acontecer? Como eu falei, esse software trabalha com inteligência artificial, ou seja, vão imputando dentro do seu HD diversas imagens de paisagens pra que ele consiga fazer a composição em cima da sua necessidade, daquele que vai usar o software, criar uma paisagem. Por que que não pode, daqui a pouco, também ser feito isso com um retrato de modelo? Uma modelo ideal? Deixa de ser uma modelo real, mas a modelo ideal pra ser fotografada? Não, fotografada não, editada, ou sei lá o quê, eu não sei o que dizer, o que é isso? Isso daqui é uma fotografia, uma ilustração? O que é? Eu tô realmente sem saber identificar o que que isso vem agregar dentro da fotografia. Não consegui ver nenhum ponto que agregasse dentro da fotografia. Muito pelo contrário, eu tô vendo um lado muito negativo. Não consegui ver essa questão de... a necessidade de um software, de um game, utilizar um software como esse pra fazer, porque os softwares de game já trabalham isso e trabalham muito bem. Você vê vários games hoje que você tem uma perfeição, você não sabe se é um filme, se você tá jogando ou se você tá assistindo, né? Então, eu não sei por que uma criação dessa. Não sei qual a vantagem que ele traz pra dentro do mercado fotográfico. Pode trazer uma vantagem pra outros mercados. Não consegui identificar se é realmente uma vantagem. Não sei quanto isso vai custar. Eu acho que ainda não tá no mercado. Isso é uma coisa muito recente. Como eu falei, eu vi três fotógrafos essa semana falando sobre isso. E fotógrafos com outra cultura, né? Com outro entendimento, mas todos eles indignados com isso que a gente viu. Então, eu quis passar pra vocês, apesar de já ter vários, sei lá quantos vídeos sobre essa ferramenta no YouTube, eu quis passar aqui pra nossa cultura. Eu não vi nenhum brasileiro ainda falando sobre essa ferramenta. Então, eu, indignado como eu tô, eu queria passar isso pra você e saber qual é a sua opinião. De repente você me dá uma luz, você vai me dizer, não, Marcelo, isso daqui pode ser aplicado em tal coisa, ou nisso, ou naquilo. Eu não consegui realmente identificar. O que eu posso dizer é que eu estou realmente indignado com isso que tá surgindo, que logo, logo tá no mercado, logo, logo tá sendo aplicado. Talvez os decoradores contratem, ao invés de um fotógrafo, um desenvolvedor que vai produzir suas fotos pra ele vender a baciada no mercado e poder decorar os apartamentos que são vendidos, né, pros seus clientes. não sei se isso é uma das opções pra que esse software chegue ao mercado, dentro de outras tantas que talvez surjam. A minha é, a minha questão é, eu realmente tô indignado. Me desculpa por tá gravando assim, diferente dos outros vídeos que eu gravo, mas isso daqui tá sendo uma opinião pessoal. Eu não, eu realmente, eu não estudei e não quis preparar algo pra falar mais calmo. Eu quis realmente colocar a emoção pra colocar todas as verdades que eu tô sentindo agora. Pode ser que elas deixem de existir daqui a um tempo, depois de ouvir um comentário, depois de ouvir alguma outra coisa sobre esse software. Mas nesse momento, é a minha emoção que tá falando. Então, não sei nem como terminar esse vídeo, porque provavelmente esse vídeo não tem um fim, né, essa história não tem um fim. Essa história talvez esteja dando continuidade a outras que já vêm acontecendo. dentro do mercado fotográfico. Era isso que eu queria passar pra vocês e deixa o seu comentário aqui pra gente poder discutir sobre essa... sobre isso que tá sendo criado. Pra mim, um monstro que tá sendo criado. Não sei qual vai ser a sua opinião sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Cara, isso daqui é um absurdo. Não é possível. Pra que fotografar? Tá tudo aqui na mão. Tem todas as opções. Não... Não vejo. Não vejo possibilidade... Não vejo aplicação pra isso aqui. Não vejo. Não vejo mesmo. Desculpa se eu fui... Fui muito impetuoso aqui nas minhas colocações. Mas é... É isso que eu penso. Infelizmente. Não vejo. Não vejo. Não vejo. Não vejo. Não vejo. O que é isso?